Desculpa, desculpa meu amigo Da próxima vez pede pra sua mãe pra dar pé então Tinha longo ou não? Olha lá, ainda deu um pézinho Deu um pézinho bom pra ele então Já vai, Bolts! Tô falando aí, quer outra? Quer outra? Quer outra, Bolts? Eu vou dar outra Vai tomar no meio do meu cu, tô falando pra vocês Eu não vou perder o jogo aqui, nem que a vaca tussa Eu vou pegar os galera Pelo amor de Deus